A paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Que o sangue de Cristo Jesus os livre de todo o mal. Que anjos os guardem em todos os seus caminhos. Jesus é contigo. Como Deus foi com o povo de Israel, assim é o Espírito Santo hoje. Te guardando, te livrando de todo o mal, te encaminhando em um caminho reto, em um caminho próspero, um caminho agradável. Um caminho ao qual as bênçãos do Senhor é sobre a sua vida e da sua família. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e deixe o seu comentário. Compartilhe com os amigos. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 19, a palavra nos diz assim. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Deus te guarda de dia e de noite. Assim como o povo de Israel, depois que saiu do Egito, Deus coloca uma coluna, uma nuvem, para os cobrir de dia. Para os guardar, os proteger do sol escaldante do deserto. E à noite, uma coluna de fogo para os aquentar, para que não chegasse animais perto deles. Deus os guardava de dia e de noite. E a palavra nos diz que tinha um anjo sobre esta coluna. Este anjo é o Senhor, Jesus Cristo, guiando o povo sobre o deserto. Lá em 1 Coríntios 10, diz que Jesus nunca se apartou do povo de Israel. Não, assim é com você. Jesus nunca se apartou de você. Ele contempla toda a sua vida. Ele te livra de todo o mal. Quantas coisas Cristo Jesus livrou você, que você nunca ficou sabendo. De um ataque à noite, de um acidente. As mãos de Cristo estavam em sua vida, porque ele enviava anjos para o guardar. Assim era com o povo de Israel. Deus fazia a obra e daqui a pouco eles esqueciam. Durante 40 anos, foram alimentados com o maná. Um alimento que vinha do próprio Deus, ao qual enviava todos os dias. E no final de semana, vinha em porção dobrada, na medida justa e certa. O vento de Deus soprava favoravelmente sobre o povo de Israel. O que eu estou tentando falar para você é, Jesus está contigo. Ele não te deixa faltar nada. Creia em Cristo Jesus. Creia na sua palavra. Creia que o Espírito Santo, este aqui, caminha com você. Lado a lado. Ele habita em você. Ele é o seu advogado. Ele é o seu conselheiro. Ele é o seu paracleto. Antigamente, na antiga aliança, o Espírito Santo só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Não. Hoje, Deus é tão gracioso que a promessa que Cristo Jesus havia pedido para ele, quando Jesus fez o sacrifício vicário e subiu aos céus e sentou à sua direita, ele derramou o Espírito Santo sobre a terra. Hoje, todos, todos podem receber o Espírito Santo. Você sabia o que é isso? Você ter o Espírito de Deus habitando dentro de você? Quantas pessoas não têm o Espírito Santo? Sabia? Ter o Espírito do mundo habitando neles. De Efésios 2, 2, o príncipe da potestade do ar, opera naqueles que estão em desobediência à palavra de Deus. Não tem o Espírito Santo. Então, nós temos que orar, pedir a Deus para que o Espírito Santo seja derramado sobre todas as pessoas. Que todas as pessoas sejam tocadas, guiadas, dirigidas agora pelo Espírito Santo com poder e glória. Toda a operação é através do Espírito Santo. É em nome de Jesus. Se não for no nome de Jesus, é carnal. Nunca se esqueça disso. Jesus caminhou e guardou o povo de Israel no deserto 40 anos. Você acha que ele não vai guardar você? E mesmo depois que eles saíram, a terra prometida, Deus estava com eles, os guiando e os dirigindo. E quando eles pecavam, eles se arrependiam e Deus se achegava a eles e falava, filho, vem aqui. Vamos caminhar junto. O Espírito Santo está falando para você. Eu estou contigo. Confie em mim. E as bênçãos virão sobre a sua vida. Que o sangue do meu filho Jesus Cristo esteja sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus, seja poderosamente abençoado, guardado por Deus, como uma galinha guarda os seus pintinhos. Você é guardado no íntimo, no profundo de Deus, no pavilhão de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te abençoe.